Não quero estar aqui, todas as promessas que caem Não quero estar aqui, eu quero estar no Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui eu vou ficar, aqui eu vou ficar Eu vou me levar, eu vou me levar Eu não tenho só este mundo Eu vou levar a minha fé pra não perder minha coroa Eu vou me levar, eu vou me informar Eu vou me levar, eu vou me levar Eu vou me levar, eu vou me levar Eu vou me levar São Paulo E eu vou me levar Eu vou me levar Certificação Na loura maizeião Só a etapa do céu Vem a mim com quem é Dizirai, te orai O nome do Senhor Dizirai, te orai